Música Eu queria voltar a essa questão do Adido mexicano, o Arroyo Parra, ele efetivamente estava sob vigilância e aliás você do seu lado, todos os exilados em geral estavam... Não pode... há uma versão de que ele é que estava sob a mira e aí no momento que ele lhe entrega alguma coisa você passa a ser visado para se descobrir o que ele passou para você. Você confirma isso? Isso foi a ideia inicial que eu tive, que eu tive depois que todos tiveram, os meus advogados, o pessoal do Jornal do Estado de São Paulo Mas não, mas não... Anos depois eu vim confirmar que isso não era verdadeiro que quando eu soube, no ano de 1981, que estou em Porto Alegre, uma pessoa chamada Carlos Tavares, bem mais velha que eu que não tem nenhum parentesco comigo, me disse que tinha sido preso quando chega de Buenos Aires em Montevideo, brasileiro ele com a mulher, no aeroporto ele é preso, porque estava em busca de exatamente o dia em que eu cheguei de navio em Montevideo Eles pensaram que eu fosse de avião, muito posteriormente os telefones da embaixada mexicana estavam interceptados, isso sim Agora eles procuravam a mim, quando prenderam esse Carlos Tavares, que ficou horas, horas, até que horas, horas, foi detido Isso eu fui saber só em 1981 Eles não sabiam muito sobre Arroyo Barro, a não ser que ele tinha sido... Me perguntaram muito sobre Arroyo Barro A não ser que ele tinha aberto as portas da embaixada mexicana no Uruguai para a entrada de exilados políticos A tal ponto que o embaixador não gostava dele, o embaixador era um general mexicano, não gostava dele Achava que ele era muito a fogo Não, as minhas conclusões é que não, o Arroyo Parra apenas complicou a minha situação Quando me dá esses documentos, que eu não sei explicar quem era a fonte E que só podia ser, segundo eles, um alto militar Uruguai, porque sabia que ele tinha o seu setor cura, como eram, quem estava lá Quem eram os integrantes da tal loja dos sete irmãos Quem eram, eu tinha a descrição de todos Quando eu leio e digo o nome, por exemplo, disse o nome na... Eles me fazem ver, me fazem ver na madrugada, me tiram nas ventas Eu ponho contra uma parede com uma iluminação Tudo era muito... Bom, penumbra para mim que eu não via nada E eu lembro que ilumina com uma lanterna E eu leio, quando eu digo o nome, fulano, filho do general Aguerrondo Eles riem, ah, sinal de que ele estava presente Riem assim, ah, aqueles... Qual é o nome? General Aguerrondo, filho, bom... Eu cito o general Aguerrondo E um outro, o Nino... 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 Gavasso, como é isso? Ah, o Gavasso Nino Gavasso Também Riem, que era um capitão ou major Eu cito dizendo o seguinte, que na política de direitos humanos do presidente Carter Ele tinha se inscrito para fazer um curso Convidado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos Para fazer um curso de aperfeiçoamento em Washington E o Departamento do Estado negou o visto de entrar no preto Então ele não pôde viajar para os Estados Unidos Também Riem, muito possivelmente estava presente Era um grupo grande aqui, dos presentes Não eram duas pessoas, não eram muito mais do que nós somos aqui Muito mais do que oito ou dez, possivelmente Pelos risos, pelos... Só um perguntado Sim, só um perguntado E você conhece Graciano Pascali? Sim, Graciano Pascali era o nosso colaborador do jornal Excelsior no Uruguai Então, e ele fala que você... Eu queria que você explicasse isso E deixasse gravado esse seu agradecimento ao General Gais Ah sim, esse é um telex Telex é uma espécie de correio eletrônico Que ele manda para a sessão internacional do jornal Então... Tavares que cumprirá... Ah, esse é a nota que ele manda Que amanhã cumprirá sete meses de prisão Agradecer ao presidente do Brasil do Néstor do Brasil Por haver dado que o cônso brasileiro Não vai se preocupar com a minha saúde Eu trato de receber na casa Tavares que nasceu no Brasil há 43 anos Agradecer também a nossa solidariedade por receber De amigos nos Estados Unidos e no México Sim, isso eu disse para os jornalistas que estavam ali Quando ele me disse que aquele é o cônso Eu disse que o cônso me disse que vem... O cônso me disse que vem por ordem do governo Por ordem de Brasília Então, disse que agradecia ao presidente do Brasil Por ter me enviado, isso eu disse E que agradecia também a nossa solidariedade Recebi de amigos nos Estados Unidos e no México Porque isso era inclusive uma forma minha de sensibilizar mais gente E eu tinha recebido uma solidariedade muito grande E dos Estados Unidos do setor da esquerda do Partido Democrático E o pessoal das universidades Que a esquerda universal nos Estados Unidos é muito atuante até hoje E naquela época eles tinham se mobilizado contra a guerra do Vietnã Eles primeiro se mobilizaram contra a discriminação racial Eles é que fizeram a... Que levaram a luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos E a outra coisa que eu gostaria de saber, porque é só essa... Essa questão do telegrama e essa do Geisel que eu queria esclarecer Agora, como é que isso aqui é o... É a cópia do original do TEDx? É... E onde é que estava isso? Está nos informes do Ministério das Relações Exteriores aqui? Não, está nos arquivos, né? Do... 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 E aqui, você hoje falou que não havia ninguém aqui, então quem é esse não me querem lá? Na Brasília. Porque hoje você disse que não tinha ninguém em Brasília, né? Isso é quando, dias depois, quando já o enviado especial, talvez na terça-feira, ou na própria segunda-feira, eu sou sequestrado numa quinta-feira. Na sexta, essa pessoa sai da Montevideo e vem a Brasília. Chega aqui, não encontra ninguém em Brasília. Chegou aqui depois do meio-dia, não encontra quem me entregar. Ele tinha que fazer, bom, talvez foi o Ministério das Nações Exteriores, pelo bom. Então, ali por segunda ou terça, é que eu ouço essa história. Não lo queira e na já. Porque era uma casa que é relativamente pequena, essa primeira casa, não fiquei. Outra não, era enorme. E isso que eu disse, o ouvido, o meu ouvido e o meu olfato se aguçaram. Eu conheci as pessoas pelo perfume das pessoas. Eu sabia disso em quem? Esse é fulano, essa é perpétano, pelo cheiro, entendeu? Tinha um, devia ser um coronel que, ele vinha do quartel no final da tarde, quando eu via chegar, eu sentia o cheiro, já temia. Que é aí que começava o problema, sentia pelo perfume que ele usava. Se tomou banho no quartel, nos quartéis as pessoas passam jogando vôlei, certo? Aqui, no Uruguai, é a mesma coisa. Eu, quando fiquei preso aqui na polícia do exército, os pessoas ficavam, depois fiquei preso no Rio, jogando vôlei, ou futebol. Não tem o que fazer, o inimigo, homem. Então, chega a última coisa, tomou banho, se perfumia-se e ia direto do quartel do lá. Eu sabia direitinho quando ia entrar, até porque as pessoas se perfilavam, se sentia aquele, era um piso de chão de madeira, sentia que as pessoas se perfilaram. Meus ser soldados no exército, eram todos sempre apaisantes. Então, eu ouvi isso, não o querem lá já, não o querem lá. Mas isso é logo nos primeiros dias, né? Isso é no quarto, quinto dia. É, mas até então você estava desaparecido, não tinha imprensa. Sim, sim, sim. É, e por que que eles, então, por que que você acha que eles não lhe queriam? Porque havia, eles eram o Brasil. O Brasil. Porque aqui já havia começado a abertura. E, na segunda-feira, o Jornal da Tarde, que é o Vespertino do Estado de São Paulo, em São Paulo, já disse que eu estou desaparecido. Aparentemente, na Argentina, falando, na Argentina, onde todo mundo desaparecia naquela época. Há 30 mil desaparecidos na Argentina. Para fechar essa parte, e a outra parte é rápida também, em entrevista à Revista Brasileiros, de 26 de outubro de 2011, o senhor disse que a polícia política uruguaia o prendeu por espionagem. O senhor podia comentar um pouco sobre isso? Não, não me prenderam por espionagem. Aí foi um resumo real, mas incompleto. Eu, depois, sequestrado, não fui preso, fui sequestrado, passei 26 dias, não fui 19, ou 28, eu tenho dúvidas contra dois dias. Porque eu estava fora do mundo, fiquei fora do mundo. algemado, eu dormia algemado, eu dormia algemado. E de olhos vendados, dormia de olhos vendados. Depois, no 15º dia lá, eu fui, bom, eu não vejo mais, fui dependurado, que era um colgamento, como se dizia em espanhol, que é uma tortura atroz, parece que o braço fica necrosado. Até hoje eu tenho problema nesse braço aqui. Eles me acusam perante a justiça militar uruguaia, que eu respondi ao processo, que depois é interrompido pela ordem da expulsão. Eles me acusam de espionagem. De que diziam me acusar? De espionagem. Que era uma pena dura, só que quando se acusa alguém de espionagem, espionagem sobre o quê? São os direitos humanos? Eu era espião dos direitos humanos. Aí até eu fiz uma carta, que essas não interceptaram, que eu consegui dar para a minha ex-mulher, minha mulher que me visitava, uma letrinha meia-udência, que eu dizia isso. Eu sou todo jornalista um espião. Todo jornalista um espião. Que nós procuramos revelar algo que a sociedade não sabe. a notícia nova é um ato de espionagem. E me acusam de quê? De espionagem a favor dos direitos humanos? Então o senhor tinha mesmo uma letrinha miúda? Como ele cita lá? Eu sempre faço letrinha miúda, sim, até porque era uma cartinha que eu tinha que escrever aqui, toda a cartinha disso aqui, e quando eu dava a mão para a minha mulher, eu pôia... Então parece que teve acesso à carta, fantasiou, mas... É, houve uma carta, que foi, deve ter sido essa, interceptada, que eu dei para o meu advogado, um advogado uruguai, e que ele foi revistado, deve ter sido esse. É possível essa carta. E essa carta que se refere a esse senhor comandante, a Bem? Carlos Alberto Avem. No seu... Aí no seu... Isso é um detalhe só. Não faz diferença. Ele usava vários nomes, aí no seu informe ele coloca o nome de Zuleika. Aí... Nesse caso ele era o Zuleika. Aí... Bom, passamos para a terceira e última parte, e... É o último documento que eu vou ler, mas é tão interessante, porque... Aí o senhor já estava aqui no Brasil, e o senhor deu uma palestra na ECA, na universidade. Esse documento que é produzido pela agência de São Paulo, enviado ao SNI, o ASP-ACE-2347-79, título Atividade de Flávio Tavares. Aqui os agentes de inteligência produzam relatório a partir da sua fala, lá para os alunos, e eles informam que em texto de dezembro de 79, o senhor conferiu uma palestra na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP. E que lá o senhor discorreu sobre as suas experiências durante os dez anos em que permanecem no exílio. E nas páginas 2 e 3 do documento eles transcrevem. A minha história é triste, fui preso nesse país três vezes, as duas primeiras eu não sabia o que era tortura, porque era reformado o exército, e quando fui em Cana, os interrogatórios tinham certo limite. O senhor já contou isso aqui. Eu vou até pular um pouquinho. E aí o senhor fala que da última vez foi bem diferente. Quando desci do Camburão, um oficial que eu não quero citar o nome aqui, mandou que todos os soldados ali, presentes, enfileirassem e que cada um deles me dessem um chute. Na verdade, eu nem consegui contar quantos chutes tomei, porque desmaiei. E... depois o senhor fala que tinha lá no corredor, bem cumprido, no fim do corredor, uma flâmula do Esquadrão da Morte do Estado de São Paulo. Mais à frente, o senhor diz, quando saí de Brasília, isso está aqui no documento, que... quando saí de Brasília, para um avião da FAB, eu estava com o braço direito para alisar de tanto apanhar. Esse aqui o senhor já está falando quando... Este oficial que eu conheço muito bem, eu o anistio de seus atos, de todos os seus atos bárbaros, porque eu quero mostrar, na verdade, que sou muito superior a ele, em todos os sentidos da palavra. Não seria possível chegar aqui e sair aniquilando todos os torturadores que existem no país, pois a lista é imensa e não conseguiria arrumar pessoas para tanto. Quem era esse oficial? O senhor não quis dizer... Eu era o Major José Maier Fontenelle, que era o chefe do PIC, pelo Tão de Investigações Criminais, da Polícia e do Exército, que era quem comandava a tortura e que, pessoalmente, me aplicou choques elétricos, que mandou me colocar no Pandeirara, do qual eu fui retirado, antes que me... Quando me saíram, me levantaram, o qual eu fui retirado pelo coronel Luiz de França Oliveira, que era secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele, pessoalmente, aplicou o uso choques. Sim, sim. Certo. E esse resumo aí é um resumo feito pelos agentes. É, pelos agentes. Foi uma palestra que eu dei na Universidade de São Paulo. Só que o auditório, eu acho que ali, umas seis, seis, sete minutos. A maioria queriam... Eu saí atacado por vários eles, que acharam que eu era covarde, que eles queriam sair dali e vingar os meus saturadores. Aí, porque eu disse, olha aqui, não. Eu os aniscio. Eu fui aniscio, então os aniscio também. Esqueci, não, mas vamos ter que... São tantos que não vai... Claro, ele fez uma síntese aí correta, incorreta, algumas coisas, mas... Até... Aí, o Majó, desculpe de cortar. Então, o oficial que o senhor não quis citar ali é esse mesmo que estava... É o chefe do PIC. É o chefe do PIC, né? Depois veio aqui para Brasília para o SNI. Depois veio para o SNI. José Maria Fontenelle. Não, José Meyer Fontenelle. Meyer. José Meyer Fontenelle. Ah, ele era pernambucano. Pernambucano. Fontenelle, ele era chefe do PIC e depois veio para o SNI. E no governo Geisel, a maioria deles, os torturadores concretos, os torturadores identificados, não chegaram a... não vão permitir que eles fizessem os cursos de Estado-Maior para chegar a General. Nenhum deles chegou a General. Depois... Como não chegou a General também, ainda que tivesse todos os cursos de Estado-Maior, ainda que fosse herói da Força Feticionária Brasileira na Guerra da Itália, nunca chegou a General o Coronel Elber de Melo Henriquez, que nos salvou da tortura. Ah, que é o... que salvou da tortura. Nunca chegou a General. Tinha todos os cursos de Estado-Maior. Ele teria que ter... Nunca entrou sequer na lista de promoções do General. Porque ele denuncia a minha tortura e a morte de um preso político que foi morto no quarteiro da polícia do Exército no Rio de Janeiro. Foi estrangulado e depois me levaram para a cena dele. Me levaram para deixar na cena com ele com o cadáver. Com o tempo X, com o cadáver. Esse general que te salvou é o que estava no seu livro? Está no meu livro. Ele foi te cumprimentar lá na... Exatamente. Ah, tá. Estou me lembrando do rosto dele. Na primeira edição do meu livro, ele foi... Eu telefonei. E ele foi. Ele disse, não, eu... Eu me lembrei do rosto dele agora. Levou a esposa, o... 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 o neto, verdade? E comprou quatro, cinco livros para dar para... Toda a família militar. Não, dá para o meu irmão que não acredita, não acredita nas coisas que eu conto a ele. E depois é que ele dá essa entrevista para as Amarelas da Verde e para a entrevista Antônio. Nós vamos conseguir. Ah, então... Eu tenho até a entrevista, posso fornecer para vocês. Ah, eu vou entrar em contato, por favor. Bom, então, esse Major Fontenelle é o... Suponho eu que seja o mesmo Major F que girava forte a manivela. Exatamente. Tá. Exatamente. Eu cito no meu livro. O senhor... Eu não quis... O único livro, o único nome militar que eu cito no meu livro é o do coronel Elber Melland para elogiar. Tá. E aquele meu livro até hoje provoca uma... uma sensação horripilante deles. Eu fui ver pelo livro do... 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 que ele não tem como me atacar porque eu não ataco nenhum deles. Eu pergunto... Eu digo que há dois exércitos. Um que é o do coronel Elber e o outro deles. E o senhor... E o general Luiz de França Oliveira, ele lhe torturou? Não. Comandou alguma sessão? Não. Ele só me fez um interrogatório. Um interrogatório. Ele assistiu... Ele assistiu a sessão de tortura? É. Ele... Enquanto eu estava... Enquanto ele estava no quartel, ele... Eu fui submetido a uma sessão inteira à tarde de choque elétrico. Aí para... Na hora do... No domingo. Aí para se exibir. Aí ele me colocaram no pau do herário. Aí, por interferência dele, eu fui salvo do pau do herário. Esse homem não resiste. Ou seja, eu estava tão mal. Eu sou muito magro. E eu estava só de cuecas. Ou talvez nu. Ou talvez nu. Entendeu? Porque todos ficavam de cuecas, as moças ficavam só de calcinha, todas sem soutien, e às vezes também nuas, as mulheres. Você deve saber disso. Tem vários depoimentos. Agora, o general Luiz de França até foi quem, sob o serso acerto, sob todos os aspectos, e salvou do pau do herário. Mas ele assistiu a uma sessão apenas. Pelo menos, é. A sessão da tarde. Ele estava presente nesse dia do quartel. Mas ele não era com... Mas ele não comandava as sessões. Quem comandava as sessões era o... Meier Fontenelle. Que era o chefe do PIC. Que era o chefe do PIC. Major na época. C. Major F. E o senhor lembra do nome de outras pessoas que, porventura, tenham torturado, que o senhor lembra que tenham assistido? Porque, muitas vezes, eles... Os perpetradores da violência, muitas vezes, eles estão assistindo, como o senhor sabe muito bem, para aplicar em outro. O senhor lembra de alguma coisa nesse sentido? Bem, lembro vários, que, para a Comissão da Verdade, eu não posso deixar daí. Por exemplo, há um, na época, era um tenente, o primeiro tenente, Magalhães. E esse me... Ele deixou... Aonde? Em Brasília? Ou no... Não, não. Não, em Brasília, eu não fui torturado. Ah, tá, tá. Isso foi tudo no quartel da Polícia do Exército do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Isso é muito torturado. Tortura mesmo. Em Brasília, indiretamente, fui torturado, deixando uma pessoa três dias. 72 horas sem dormir, tá entendendo? Mas, mas, a aplicação direta de tortura eu não sofri em Brasília. Bom, até porque, tinha uma coisa na história, eu tinha um parentesco com o então presidente da República, o ditador da época. Parentesco distante, mas sim. Então, aí, houve parte deles, de senão eu teria aplicado choque elétrico aqui no Brasil. O Cossi Silva era primo da minha mãe, entendeu? O pai do Cossi Silva era primo da minha mãe, o Cossi Silva era ditador da época. Então, aí, isso os inibia. Mas, se fosse pelo Cossi Silva, também teria se tortura. Rins, rins. Mas, o, não sei o que eu saí do... Aí, o senhor estava falando dos outros nomes. Primeiro Tenente Magalhães, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E esse me arrebentou os rins a pontapés. Assim, então, Duque Estrada. esse não, eu não vi ele me aplicando, mas eu, não vi ele me aplicou, mas ele estava presente, estava lá. Havia um, o, a primeira noite que passei lá, foi exibido a aeronáutica e a marinha. Então, havia um capitão, a marinha, era um capitão da aeronáutica, um capitão Guaranis. Depois se tornou muito notório que ele foi chefe de segurança da seleção brasileira no Mundial, no Campeonato Mundial de Futebol no México, em 1970. Ele foi chefe da seleção brasileira? Chefe da segurança da seleção brasileira. chefe da segurança. No Campeonato do México, em 1970. o capitão Duque Estrada. O capitão Duque Estrada. O capitão Duque Estrada. E a, bom, e depois havia gente, pessoas vencidas de civil, mas que eram do exército, e havia um grupo de vincínios do Esquadrão da Morte. Na polícia do exército no Rio, havia várias formas do Esquadrão da Morte. E o primeiro depoimento que eu faço, depoimento do ponto de vista jurídico, totalmente absurdo, que não diz quem me interroga, não diz, sempre se diz. e que eu assinei com muita dificuldade, porque eu, como só se dá choque no lado direito, porque no lado esquerdo mata, mata, conexão direta com o coração. Então, para assinar esse primeiro depoimento, eu tinha que fazer assim, eu tinha que, com a mão esquerda, eu tinha que, que empurraram a minha mão direita, eu ia assinar. Eu escrevo, minha assinatura é Flávio, Freitas, a Vares, não é só um rabisco, então, eu tinha que empurrar com a mão direita. E a minha assinatura sai totalmente imprecisa. parece que os, esses arquivos, os arquivos do Superior Tribunal Militar, não estão em todo esse processo. E esse pessoal do Escadão da Morte não se, e esses não conseguem identificar? Não conseguem identificar, porque eles não tinham o nome. E depois, no quarto ou quinto dia, o pessoal do Exército tirou também os nomes. O do Exército e as Forças Armadas se identificam o nome. Por isso que eu sabia, Tenente Magalhães, Major F. M. Fontenelle. Por isso que eu sabia o nome. Mas depois eles tiraram os, os, os nomes. E o Major Fontenelle, e todos os demais, interrogavam com a pistola, no colo, com a pistola na, havia essa pistola. E esse Coronel, Helder Meller Riggs, nessa entrevista, ele disse isso. Como é que você vai interrogar um prisioneiro com, com a pistola? Ele faz uma aposição fantástica, a senhora. Fantástica. A senhora, como é que você vai interrogar um prisioneiro com a pistola? Com a pistola. Eu vou só repassar os nomes aqui, se o senhor lembrar de mais um. Então, tem o Major, José Meyer Fontenelle, chefe do PIC, que depois vai para o SNI, o primeiro, aí no Rio de Janeiro. Tem o primeiro tenente Magalhães, que atacou os rins, a ponta pés. O capitão Duque Estrada, que estava presente, mas o senhor não, mas ele não, ele aplicou nada diretamente. Aí, na primeira noite, o senhor foi apresentado, a militares da Aeronáutica e da Marinha, e lá, o senhor teve o desprazer de conhecer o capitão Guaranis, que acabou, que foi chefe da segurança da seleção brasileira no campeonato do México em 70. Quando eu estava no México. E, enquanto o senhor estava sendo, os militares diziam interrogados, mas nós sabemos que é torturada a expressão, que enquanto o senhor estava sendo torturado, existiam pessoas vestidas em trajes civis, e havia pessoas do Esquadrão da Morte, e que no quarto ou quinto dia, os representantes do exército tiraram seus nomes, suas representações. E como o senhor sabia que essas pessoas eram do Esquadrão da Morte? Em primeiro lugar, porque eles tinham, não tinham aquela, em primeiro lugar, eles se diziam, nós só da polícia. Bom, um deles, tinha, o pessoal que me prendeu, que vigiava a rua, um deles vigiava a minha rua, a rua passada no Rio de Janeiro. aparentemente, eles fizeram do Esquadrão da Morte, que é o que me quebrou do cigano. Aparentemente, não era. Ali era um birô do Esquadrão da Morte, e eles não estavam submetidos à disciplina militar, eles não faziam a formatura de manhã, o quartel desperta de manhã e faz a formatura, ou seja, eles não faziam a formatura, ou seja, todos os, ali ninguém pode ficar em traje civis, e eles ficavam de lá, eles não faziam a formatura. E eu via da minha cela, depois eu fiquei a formatura, e eles nunca estavam. E havia uma flâmula, um escritório, um canto assim, no pé, do Esquadrão da Morte. Só um parênteses, essa informação da flâmula, a gente teve lá, no PIC, o pelotão de investigações criminais dentro da Polícia do Exército, no Rio, e uma das primeiras coisas que os presos que foram conosco relatam, é quando eles entram na primeira sala, eles falam, nessa sala aqui, à direita, tinha a flâmula dos Esquadrão da Morte. Isso. Os primeiros relatos, principalmente quem foi mais antigo lá, de 60 e pouco, de 70. Me dizem que eles modificaram muito o quartel. Eles modificaram muito o quartel. Sim. Porque eu conheci bem aquele quartel, porque eu fiquei em vários lugares do quartel. Primeiro numa cela de dual, depois numa, nessa cela aqui, esse coronel, o Melber, o Melber Henrique, diz que era fétida, com cheiro de urina e fezes. Depois me levam para uma cela especial, porque eu tinha curso superior, etc. Levo para uma cela especial, no primeiro andar, onde tinha um chuveiro quente, pelo menos. E depois, no dia que sequestro o embaixador americano, me levam de novo para uma cela, nessas celas individuais, no piso térmico, e me fazem, com luzes apagadas, me fazem entrar na cela. Eu tropeço numa pessoa que dorme ali, até que eu me habituo à escuridão e verifico que a pessoa não dorme, está morto. Era um rapaz, um rapaz, a Flamengo de ZDV, tem uns 29 anos, negro e pobre. Primeiras vítimas, negro e pobre. Não tinha ninguém para se interferir, era do nosso movimento. Esse rapaz foi uma coisa muito linda. Ele tinha sido aos 14 anos, 15 anos, tinha roubado dois, eu vou contar a história dele que é muito bonita. Tinha roubado um carro em São Paulo, e um carro no Rio, pobre, e era analfabeto, é sentenciado a 12 anos de prisão, e na penitenciária Lemos de Brito ele aprende, ele é alfabetizado, ele é muito inteligente, inteligentíssimo, Roberto Sieto, alfabetizado, e politizado pelos marinheiros que estão presos lá, pelos marinheiros expulsos da marinha. E o povo, ele começa a ler, ele começa a ler, e depois, numa fuga que houve da penitenciária Lemos de Brito, ele sai. Ele é um dos dois presos comuns escolhidos pelos presos polícios para acompanhar. Então vai para uma tentativa de foco guerrilheiro, que se faz na Inglaterra dos Reis, mas ele tinha um problema, tinha que ser operada uma hernia, então ele veio para o Rio, e ele é, depois que eu sou preso, muitos dias depois, ele não conhecia o Rio, eu não conhecia o Rio, ele tinha ficado na prisão a vida inteira, ele é preso, e levam para a polícia do exército, e ele não diz nem o nome, eu acho que eles me levam para a cela dele para que eu reconhecesse quem era, ele não diz nem o nome, ele cuspia na cara desse major Fontenelle, cuspia, e aí ele é morto, asfixiado, a vida desse rapaz é uma coisa muito bonita, que era um marginal que foi, um marginal pela sua situação social, não vou fazer aqui uma falsa sociologia, e que é reabilitado, alfabetizado, reabilitado, ele é inteligentíssimo, só que tinha tido uma vida miserável em São Paulo, Roberto Sieto, Roberto Sieto, contou a minha história, e esse coronel Helber Melenriquez, viu o Sieto, ele conta o detalhe, viu o Sieto, viu o cadáver, muito possivelmente depois de mim, e aí que ele faz uma carta com o comandante do exército, denunciando a morte do Sieto, e as minhas torturas, o Sieto foi morto no dia do sequestro do embaixador americano, foi uma coincidência, mas viu o senhor Roberto se morto no dia do sequestro do... dia 4 de setembro de 1969, assassinado, asfixiado, aparentemente, eu queria fazer apenas duas perguntas para o senhor a princípio, a primeira, voltando um pouquinho, é sobre o que o senhor falou sobre o impedimento de alguns oficiais envolvidos com a tortura de chegarem ao general alto, a gente já havia percebido essa tendência, que alguns tinham uma informação bastante consistente nesse período inicial, de 1964, mas que eles nunca sentiam. O senhor chegou a elaborar alguma hipótese sobre isso? Explique essa discussão. eu acho que eles, em determinado momento, os que tinham responsabilidade política, como o Golbery, o coronel Golbery e o Geisel, fundamentalmente, se assustam. Acho que não, eles se assustaram com a dimensão da coisa, mais até com a repercussão internacional do que a repercussão interna, que o susto mesmo veio de fora. tu não imaginas o peso que os Estados Unidos tinham naquela época, depois de que a do Rio, etc. Então, os Estados Unidos, que tinham feito o golpe aqui, tinham apoiado o golpe, tinham enviado a esquadra, tinham dado dinheiro para a direita brasileira, que tinham enviado a esquadra para atuar no golpe, em determinado momento, um presidente, eles são derrotados no Vieta, não, o Carter ganha, a esquerda do Partido Democrático ganha, e esse presidente dos Estados Unidos, sujeito que ninguém tem nada contra ele, é um religioso, está entendendo, e pega e diz, olha aqui, vamos terminar com essa história. A tal ponto que o Geisel rompe o acordo militar com os Estados Unidos, o Geisel, o governo brasileiro rompe o acordo militar com a nação que tinha sido o esteio do golpe militar, que os tinha sustentado, tinha sustentado, tinha dado até material. E aí eu acho que a repercussão internacional fez com que o Geisel de segurança, que até o governo do Médici, só não chegaram a general, talvez, porque eram todos coronéis, não houve tempo, mas eu acho que foi fundamentalmente a repercussão internacional, e o medo, até porque eles dependiam muito do decreto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham apoiado totalmente, inclusive a tortura, o aparelho de choque, o aparelho de choque que eu fui torturado, tinha um disco que dizia assim, donated by the people of the United States of America, aliança e o, e a, e a, doado pelo povo dos Estados Unidos na América, e a, e o símbolo da aliança para o progresso, que eram duas mãos assim, América Latina e América do Sul, eu conto isso no livro, duas mãos, e num determinado momento, porque coincide com o governo Geisel, eles levam uma bofetada, não é uma bofetada, nas universidades americanas, se fala da passeata, existe passeata nos Estados Unidos, no filme, esse dia que durou 21 anos, do meu filho, passa alguns segundos, as passeatas nos Estados Unidos, são cartazes, tortura no Brasil, listas, essa organização americana, NACLA, é uma organização da esquerda da igreja católica dos Estados Unidos, que nos apoia o mundo, e a primeira, as listas de presos e torturados, de desaparecidos, eles publicavam em inglês, em inglês, depois saiu uma, isso era uma minoria nos Estados Unidos, mas tinha uma, e eles estavam sob o impacto da derrota no dia, eles mataram o Vietnã, assassinaram, etc., mas isso, enfim, veio a nós, estava com o impacto da derrota, com vergonha da derrota, vergonha da derrota, no Vietnã, foi brutal para eles, o impacto do movimento negro, o movimento negro nos Estados Unidos, parei, nos Estados Unidos, nos anos 60, ainda se enforcava a negra na rua, nos anos 60, então tudo isso, num determinado momento, quando eu saio, junto com a Angela Davis, peraí, preso do, preso do, é até meio ridículo, preso do, a Anistia Internacional não é preso, eram três, eu não sei, o terceiro, acho que era um dissidente soviético, coisa assim, Angela Davis, Flavidão, então eu acho que é isso, agora tem generais aí que foram coniventes e, não, mas, mas, a ordem em si, você deixando os vacílios que fizessem o que quisessem, veio de cima, eu escrevo muito nos meus artigos atuais dizendo o seguinte, que as forças armadas do Brasil não podem continuar nessa situação, tem de ser que não houve o que houve, porque eles estão fazendo recair a culpa de tudo sobre os jovens oficiais, capitães que nem tinham nascido na época, tem nem os capitães, bom, eu digo que foi uma minoria, com o conhecimento do alto comando, a minoria que estou atuando, eu uma vez calculei em 1.200, bom, seria uma minoria, só que agora, poucos dias, fui ler o livro do, não sei se ele é coronel, o Brilhante Ustra, o coronel, não, e o Brilhante Ustra disse, se vão gloriando, ele disse se vão gloriando, que eles não foram mais do que 400 nos DOI-COD, nos 10 DOI-COD, dos quais de fato funcionaram nove, o Deporto Anérico, quando foi instalado já estava terminando, não eram mais do que 400 no país inteiro, e mais 100 em Brasília, no serviço da informação do exército, que não tinham nada que ver com a tortura em si, o Brilhante Ustra, ele mesmo, mas claro, como é que esses 400 tinham poder autônomo tão vasto e tão profundo? Porque tinham a conivência, ou tinham a nuência, a nuência, e o estímulo, e o estímulo dos escalões superiores.